É que nem quando começou a guerra da Ucrânia, todo mundo dizendo, ah, porque a Rússia já perdeu, cadê a força aérea da Rússia? Eu falei, bom, mas não é isso aí, não é esse o objetivo, não é esse o objetivo. Não, mas, olha gente, uma vez eu vi um negócio interessante, muito interessante, que a gente não enxerga o mundo como ele é, nós enxergamos o mundo como nós somos. Até aí tudo bem, mas você querer enxergar um russo, um paquistanês, né, um chinês, um coreano, um vietnamita como você. Esse negócio da força aérea russa é uma bobagem do tamanho de um bonde. É, mas é, eles têm outras formas, né, é outro, e o americano ele acha isso, ele acha que todo mundo é igual, Você quer ver, Caboé, o que você falou agora? Eu vou pegar uma carona no que você colocou aí. Quando o Vietnã do Norte faz ofensiva em direção a Saigon, na primavera de 75, O Vietnã do Sul tinha três vezes mais artilharia que o Vietnã do Norte, eles tinham 1.400 aviões. Por quê? Porque o americano equipou o Vietnã do Sul como se ele fosse um mini exército americano. Só que o problema todo, quando você tem um exército igual ao exército dos Estados Unidos, Quando você tem um exército igual ao dele, você tem que ter muito dinheiro para manter um exército caro. Os vietnamitas não tinham condição, eu vi isso aí, que eu estou te falando, eu vi de uma vietnamita falar. A gente não tinha condição de operar tudo aquilo, um sistema complexo e caro daquele. Esse é que é o problema, os Estados Unidos acham que todo mundo vai fazer guerra igual a eles. A guerra do Russo é diferente, cara. A guerra do Russo é diferente. O Russo gosta muito de artilharia. Sempre, sempre gostaram. O Russo gosta de artilharia, mandar fogo. E outra, viu Caboé, o Russo ele acredita muito, sempre acreditou. Vocês guardam o que eu vou falar agora, a Rússia sempre acreditou em destruir exércitos. Sempre. O Napoleão foi assim, foi desgastando o exército Napoleão até Moscou e desgastando na retirada. O exército alemão, mesma coisa, e eles estão fazendo a mesma coisa com o Ucraniano agora. O Napoleão entrou na Rússia com 600 mil homens. Ele saiu da Rússia, acho que com... Quando voltou para a França, acho que voltaram 20 mil. É uma coisa assim. Foi um número, eu não lembro o número exato, mas devastou, acabou. Acabou. Foi avassalador. Moeu. Eles precisaram fazer canibalismo, cara. Como é canibalismo? Exatamente. Eles acharam uma vala comum, acho que em Riga, não sei que cidade que é de Europa, porém, até 2 mil corpos de soldados Napoleão. 2 mil. E na Segunda Guerra, a Alemanha, nem se fala, né? Exatamente. A Estação Stalingrado, você tinha 4, 5 milhões de homens ali combatendo dos dois lados. E os alemães saíram também arrasados. O exército alemão, gente, 5 sextos do exército alemão foram destruídos no último ano da guerra. A Rússia estraçalhou 600 divisões da Alemanha. 600 divisões. Então, gente, ali é muito complicado. Fazer uma análise simplista da guerra da Rússia, eu acho besteira. Eu tenho visto muita bobagem. Bom, da imprensa a gente nem vai, eu não vou levar em consideração esses malucos aí, né? Eu acho engraçado como esses caras têm amplitude, mas enfim. Olha aqui, olha o Caio. 607 divisões alemãs. Bom, é gente pra caramba, cara. É gente pra caramba. Uma divisão... Uma divisão alemã tinha o quê? De 15 a 20 mil? Menos, menos. Entre 12 e 15. Entre 12 e 15. Não é gente pra ter de obra. Multiplica 12 mil por 607. Exatamente. 7 milhões e 200 mil. 7 milhões e 200 mil, perdão. Então é triste, né? Mas enfim. Eu não acho, Sérgio... O Ritter tava lutando em duas frentes, que é o erro do Biden. Não se luta em duas frentes. É muita coisa, se dá conta, cara. A Alemanha não tinha poder industrial pra isso. Não tinha poder industrial, não tinha matéria-prima. E outra, também. Vocês veem uma coisa... Também não vê Sérgio de Vitória na Ucrânia, não. Vocês têm que olhar uma coisa. Quando o alemão faz o avanço pro Cáucaso, em 42... No verão de 42, quando a Alemanha enflete pro Cáucaso... Se eles tivessem mantido o avanço indo na direção da Chechênia... Dessas coisas aí, da Armênia... E do Azerbaijão... Eles teriam mantido os postos de petróleo de Maikop e da Rússia... E iam garantir um suprimento de petróleo até o fim da guerra. Só que o que acontece... Uma parte do exército foi pro Cáucaso... Outra foi pra Estalingrado. É a receita da derrota, cara. É a receita. Porque era uma guerra pro petróleo. Aí o alemão perde o Cáucaso. Depois perde a Romênia. Perde a Romênia. Você vê que o americano faz uma tentativa de destruir as instalações... As refindarias de petróleo da Romênia em Pro Oeste em 44, se não me engano. Operação Macarel. E aí, camarada? Só restou os postos do Lago Balaton ali na Ucrânia... Na Hungria e acabou, cara. E já era. Aí a guerra acabou. Sem gasolina você vai lutar como? Como é que você vai decolar um avião sem gasolina? Como é que vai funcionar um tanque? Exatamente. Eu vejo aí... Eu acho que você precisava, no começo da guerra... De 60 toneladas, se não me engano. Eu tenho esses dados aí em algum canto. Acho que eram 60 toneladas de combustível pra formar um piloto. 60 toneladas. No fim da guerra não tinha mais isso, cara. 60 pra formar um piloto. Formar. O cara que ele decola o aviãozinho, faz manobra, faz coordenação de primeiro tipo, segundo tipo, faz uma navegação de longo curso, pousa bonitinho, faz um parafuso, uma perda, um pré-estol, essa coisa toda aí. 60 toneladas de combustível pra um piloto, né? Um classe A aí, que já é um cara que faz uma perseguição, faz tudo. Mas, pô, quanto você vai gastar, cara, de combustível?